TAMO PERDENDO O ALFA TAMO PERDENDO O A TAMO PERDENDO O ALFA TAMO PERDENDO O BRAVO TAMO PERDENDO O ALFA TAMO PERDENDO O BRAVO TAMO PERDENDO O BRAVO TAMO PERDENDO O BADDENDO 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 Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A B aliado na área protejam ele E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?